E pra fechar a nossa série de três vídeos com os melhores papos que aconteceram em 2017, pra que a gente comece 2018 com aquela energia foda, se liga só no papo que eu tive com o Jerônimo Temel e meu grande irmão Fernão Batistoni. Se liga nesse papo. Por que que às vezes a gente não faz o que a gente tem que fazer? Porque a gente não tem concretude do que precisa ser feito pra chegar lá. Então eu vou te dar um exemplo. Eu queria deixar de ser advogado da União, queria viver da minha paixão, mas só falava isso. Eu quero viver da minha paixão, eu quero deixar de ser advogado da União, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, mas nunca tinha perguntado o seguinte, o que que eu preciso, o que que a minha família precisa pra que isso aconteça? Um dia eu sentei com a Pathy numa hamburgueria, enquanto eu ainda não era vegetariano, sentamos numa hamburgueria, embora também tenha hambúrguer vegetariano, mas eu não era. E eu falei pra ela, Pathy, o que que você, o que que nós precisamos como família pra que eu possa largar uma coisa que não me faz feliz pra buscar a minha felicidade? E a gente sentou e escreveu num guardanapo, tudo que eu precisava. E ela me disse, eu preciso que você ganhe por três meses seguidos o teu salário de advogado da União como coach, eu preciso que você guarde tanto, exatamente isso, 20 vezes, ela falou, 20 vezes o seu salário pra poder viver, kit 80% do apartamento que a gente devia em 35 anos do apartamento, mas o que que isso é importante? A partir dali eu não precisava mais largar meu emprego público, eu precisava juntar 20 vezes o meu salário, eu precisava pagar 80%, eu tenho uma meta, eu tenho uma razão pra acordar de manhã, eu tenho a direção pra onde eu tenho que ir. Muita gente não mensura o medo, né? Você tem que colocar realmente qual que é o tamanho do seu desafio, qual... Olha, amigo, pra parada, porque é o seguinte, ó, eu tô aqui escondido, aí eu vejo uma sombra aqui, a sombra é a sombra do meu medo, é do que tá escondido, ela vai ser do... a sombra eu tô vendo o tamanho da sombra, mas eu não tô vendo o tamanho do desafio, e o desafio vai ser do tamanho que a minha mente der pra ele. Às vezes o que tá aqui atrás é um ratinho desse tamanho com o holofote que a sombra dele vai lá na frente, entende? E eu só continuo com esse medo todo porque eu não fiz assim, ó, deixa eu ver, deixa eu ver de cara, deixa eu olhar de frente, e o que... pegar o papel... É a porra de um rato! É a porra de um rato, bate o pé e sai correndo. Então o teu guardanapo é o que vai dizer, é você olhar, peraí, o que eu preciso é isso, é isso. Porque não importa o quanto demora, você já tem uma estratégia, você já tem um plano. Sabe o que as pessoas sofrem? As pessoas sofrem não é porque elas não chegaram onde elas querem, elas sofrem porque elas não estão caminhando na direção do que elas querem. Porque no primeiro dia que você dá o primeiro passo, vem felicidade, vem dopamina, vem realização, vem auto-segurança, vem eu posso, vem eu sou foda, tomando papo foda, vem eu sou foda, por quê? Porque eu tô caminhando na direção do que eu quero. O que mata a pessoa é inércia, aliás, inércia talvez seja um dos maiores venenos que pode ter um ser humano. permanecer exatamente naquilo que ele tá aceitando como normal pra vida dele. Nossa, e veio um insight aqui incrível que você falou, que eu acho que é uma verdade. O que nos cansa mais não é fazer as coisas, é a coisa que a gente deixa de fazer cansa. Nossa! As coisas que a gente deixa, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Porque consome, cara, consome. Você fica se debatendo, aquilo te auto-consome. Nossa, eu queria fazer aquilo, eu tinha que fazer aquilo. Eu tinha que, né? Eu tinha que, meu Deus, tira do teu vocabulário eu tinha que. Aí você tomou uma decisão baseada nesse guardanapo, você teve uma estratégia. Depois que, até curiosidade. Vamos, vamos lá. Depois que você tomou essa decisão, como você teve, você recusou algo que ele causa um espanto, que é o óbvio. Você recusou o óbvio. Sim. Pedi a exornação do cargo público, o advogado de não. Porra, quanta gente queria entrar e você querendo sair. Sim. E claro que você deve ter resolvido uma resistência. Pessoas ao seu redor, amigos, às vezes família. Como é que foi esse processo? Você foi muito assim, ó. Cara, foi. Foi. Vou te falar duas coisas aqui. Eu não sei nem se eu já falei isso. Uma sou eu que já falei, outra não tenho certeza. Eu já falei no vídeo, vou falar agora. A primeira delas é, eu tive um amigo meu e ele fez por amor. Eu entendo ele. Ele botou a mão no meu ombro e falou assim, Januário, você não... Olhou no meu olho, na academia, cara. Olhou no meu olho e falou, você não está pensando nos seus filhos. Cara, imagina. Porra, filho, mexe com filho. Deu até um brulho no estômago só de pensar. Você tem um gêmeo. Tem um gêmeo, João e Carol. Virou pra mim e falou assim, cara, o que você está fazendo, você não está pensando nos seus filhos. Isso foi um ponto. E o outro ponto foi, meu pai só sabe que eu larguei meu emprego público quatro meses depois. Ele ligava pra mim, ô filho, eu estou achando que você está viajando muito, está muito fora de casa. Você tem ido trabalhar? Tem. Eu não gosto, eu dei mentira. Mas meu pai já infartou duas vezes. Eu falei, vou matar meu pai. Deve que eu falar pra ele que eu larguei o emprego público. Essa eu acho que eu nunca contei pra ninguém. Como você lidou? Qual foi as armas que você lidou pra recusar isso? Porque muita gente enverga. Muita gente, quando fala isso, começa a se questionar. Começa a ter dúvida. Pô, será que eu estou fazendo a coisa certa? Pô, será que é isso? E eu acredito muito que a dúvida é a certeza futura que você vai parar. A dúvida não te impede de começar. Mas na hora que alguma coisa maior do que você chegar, você vai naquele ponto. Pô, eu sabia que não era pra largar. Era isso. Então, cara, essa eu vou trazer a frase do Jim Rohn. Que é uma frase pra mim que é... Ela é científica hoje. Tem um livro chamado Connected. Ele veio pro Brasil, acho que é um poder das conexões. O autor eu não lembro agora. Que você é a média das cinco pessoas com quem você mais anda. Então, trazendo isso, a gente tem, cientificamente, a gente busca congruência como ser humano. Eu busco congruência. Eu busco congruência com as pessoas que estão ao meu redor. Se eu chego numa mesa e tá todo mundo feliz, eu vou buscar uma história feliz pra ser congruente com aquele ambiente. Se eu chego numa mesa e todo mundo tá falando de doença, eu vou buscar uma história de doença, minha ou próxima, pra ser congruente com aquilo. Então, o que que me fez seguir? Eu tinha um grupo de apoio de empreendedores. Eu andava com pessoas que tinham o que eu queria ter. Eu andava com pessoas que tinham o que eu queria ter. E no dia que eu botei lá nesse grupo, falei, cara, tô largando meu emprego público. Sabe o que que eles me disseram? O outro me disse, você não tá pensando nos teus filhos, você é maluco. Aquele grupo falou assim, pá, até quem fez, Jerônimo? Como é que você demorou? E isso me deu suporte. Eu quis ser congruente com aquele grupo. Eu quis ser a média das cinco pessoas daquele grupo. Tive que ter essa escolha. Então, respondendo a tua pergunta, grupo de suporte, grupo de apoio, pra que eu seja congruente com aquela situação. É o famoso, com quem que você tá almoçando? Com quem você tá almoçando? Isso é uma pergunta. Com quem que você almoça? Se você me disser com quem você almoça, você vai me dizer muita coisa sobre você. Com quem que você almoça? Pessoa que reclama de onde tá? Que sai de casa pra trabalhar todo dia? Trabalhar não é feio, mas se você sai de casa pra trabalhar, você vai passar a vida trabalhando. Sai de casa pra vencer, cara. É uma escolha. E quando eu digo vencer, é vencer no teu próprio trabalho. Mas sai de casa pra vencer. É uma escolha. Sai de casa, se você vai sair pra vencer ou pra trabalhar. Se você senta na mesa, quem sai pra trabalhar, parceiro? Você colocar todas as suas fichas em alguém que na sua cabeça parece ter um potencial absurdo e o cara ainda não provou isso, isso pode ser uma armadilha dentro do seu mundo. Então você acha que expectativa no geral no mundo empreendedor mata a galera? Não, porque as pessoas me perguntam. Pô, Fernão, esse cara tem muito potencial, devo investir nele? Esse cara, outro aqui, tem muito potencial, devo investir nele? E eu falo assim, esse cara tem fome? Ela, não sei. Potencial? A minha avó de 97 anos tem. Não entende. Se ela quiser, se ela querer desenvolver uma atividade, ela vai treinar pra aquela atividade. Então muito mais do que o potencial que você tem que ver, do que o talento que você tem que ver na pessoa, é se ele tem fome. Se ele tem fome de resultado, se ele tem sede de resultado, se ele realmente quer sair da condição que ele tá pra ir pra uma outra condição. O livro do Jorge Paulo Leman fala muito isso. Pô, eu levanto os caras na minha empresa, eu torno esses caras sócios, meus sócios, se o cara tiver vontade. Tem a ver de onde veio. Não, dane-se. O cara tem que gostar do negócio, tem que querer. Ele tá comendo tesão. De chegar cedo, seu primeiro a chegar, seu último a sair, fazer o negócio acontecer, sair, entendeu? Se esforçar. Então, eu falei do esforço, da disciplina. Então, você acha que a expectativa que é gerenciada, o cara começou o mundo empreendedor, ele começa a botar fichas em algo, em alguém, não é correspondido. Ele sofre, ele morre por isso. Sim, sim. Leãozão, tem alguma pergunta? Tem. Qual a maior dificuldade do começo, no início? Qual a maior dificuldade pra alguém que tá iniciando? A gente acabou comentando um pouco isso, talvez a galera ainda não tava conectada, mas é você... A palavra que pode resumir todo o seu começo é conscientização. É mindset. Você sai do mundo... É ter ciente o que você vai pegar pelo caminho, o que você precisa desenvolver. Não, ter ciente que agora é tudo diferente. Se você tem 30 anos de idade, cara, o passado acabou. Acabou. Agora é tudo diferente. Agora o mindset é completamente outro. A consciência tem que ser outra. Você tem que tomar consciência que você é o gestor, é o presidente, é o CEO, é o cara que vai fazer. O faxineiro do seu negócio. É tudo. É tudo. De norte a sul, de ponta a ponta. Concordo total. Consciência. E quando você ganha consciência, você vai estudar. Eu falo pra todo mundo que eu comecei a estudar depois que eu acabei a faculdade. Acabei a faculdade... A faculdade da vida? Com 25, 27. É, faculdade da vida. Porque é ali que você começa a identificar as coisas rápido. E se eu pudesse dar uma sugestão para as pessoas, é, meu, tente identificar o seu caminho rápido. Tente identificar o seu propósito rápido de vida. Porque eu vejo pessoas passando a vida inteira... Sem encontrar o drive. E não encontra. E eu posso dar uma dica para a pessoa encontrar? Claro, tem que dar. Uma dica para a pessoa encontrar rápido o que ela ama, rápido o que ela gosta, é você tornar o custo do sim ou do não baixo, entendeu? Então é você tentar no começo da sua carreira empreendedora, arrisca para tudo que é lado. Arriscou para tudo que é lado, aí você vai... Baixo, né? Aí você tem que ter investimento baixo. Então quando você está fazendo alguma coisa que o não não dói muito, é porque o sim é muito forte. É isso. Show. No começo você não vai saber se é não ou sim. Então você vai tentar isso e se... Eu abri alguns negócios na minha vida, quebrei alguns, mas eu fui tentando. Você tem que avaliar se esse custo é barato ou caro para você. Quando você acha um, é o que a gente fala, você vai dar vários tiros de revólver para dar um de canhão. Entendi. Então você vai... O custo de oportunidade é baixo. Aí vai um de canhão quando você achar o seu propósito, all in. Que é o que eu fiz. Depois eu entrei com 26, 27 anos no marketing de relacionamento, dois anos e meio ainda estava em paralelo, depois no terceiro ano, all in. Achei o que eu gostaria de fazer para o resto da minha vida. Então é isso que é uma dica rápida que eu posso dar também para todas as pessoas. Arrisque mais. Arrisque mais. Permita mais. Concordo. Jogue mais no campo. Total. Para fechar, última pergunta, Léo. Qual foi um dos maiores erros da sua carreira? Eu sei que aquele lance... Esse lance, qual foi o dos maiores carreiras, se você pudesse voltar no passado, eu sei que eu não mudaria nada. Eu não mudaria nada do que eu fiz porque senão eu não estaria onde eu estou. É aquele efeito borboleta. Você muda uma vírgula, às vezes você poder... Tudo acontece por um motivo, a gente aprende. Mas esse lance de você fazer essa avaliação? Saber falar não. Saber falar não? Saber falar mais não. para algo, para alguém, circunstância? Para ambos, para os dois. De vez em quando você entra em um negócio que de repente não tinha o que fazer, você entrou só por emoção, sem muito direcionamento, ou para as pessoas, você de repente fala muito sim, e aí você perde muito tempo nessa sua... Saber falar não é importante. A gente recebeu muito não a vida inteira, acho que é por isso que traumatiza a gente, a gente quer sim toda hora. Sim, quer uma oportunidade? Sim, sim, sim. A gente não quer falar não para as pessoas que podem machucar, né? Mas não é importante, acho que se eu tivesse falado não em algumas ocasiões na minha vida, eu não teria perdido algumas coisas, só que é o que você falou no começo, eu não me arrependo de nada, porque tudo para mim é uma pensada. Você entendeu, né? É. Eu não me arrependo de nada,